O boneco do Android Vocês podem buscar assim ou talvez se buscar como o mascote do Android Também daria certo Então basicamente ele vai ter o seguinte Aqui na parte de cima é uma esfera cortada Aqui nós temos duas esferas achatadas Pro buraco do olho nós podemos fazer um compound objects Aqui nas antenas nós temos dois cilindros Ou nós podemos trabalhar com uma coisa que ainda não vimos Que se chama cápsula Então aqui pode ser uma cápsula, aqui outra Aqui outra cápsula, aqui outra cápsula As ligaduras dos braços podemos fazer com cilindros Aqui pode ser um cilindro também O corpo um cilindro E aqui nós faremos com box com cantos arredondados Então sem mais delongas, mãos a obra E no final do tutorial se der tempo Também vamos fazer a caixa dele Só que não com todos esses detalhes Nós vamos fazer uma caixa branca E vamos aplicar o logo através do Photoshop Então vamos começar Meu 3D Max já está aberto E como eu falei eu vou dando uma olhada aqui para conferir Então eu vou começar pela cabeça Vou fazer uma esfera Então clique em Sphere Desenhe uma esfera em sua tela Segmentos está com 32, já está bom Aperte Alt W Para que possamos ver os quatro viewports Em seguida selecione Front E aperte Alt W Vamos maximizá-lo Então aqui nós estamos vendo a nossa esfera Temos que ter só metade dela O que a gente pode fazer nesse caso Olha só Seleciona a esfera Seleciona Select and Move Botão direito Convert to E Editable Poly Pronto Na verdade o meu saiu aqui Editable Path Eu posso vir aqui Ou em cima da esfera E transformar em Editable Poly Fez uma cagada Ficou cheio de Nossa, de De Eds, de Arestas Eu não quero isso não Então, Ctrl Z Até que volte em Sphere Então eu vou vir aqui Editable Poly Eu posso fazer tanto pelo nome Ou em cima da própria esfera Em seguida eu seleciono um Polygon Então um polígono Nós podemos selecionar as faces Mas se clicarmos fora Segurarmos e arrastarmos para dentro Ele já seleciona um grande número de faces Se eu apertar Alt W Eu vou perceber girando o Perspective Que ele selecionou toda a volta E aí eu aperto o Delete Só que a parte de baixo ficou vazia Então o que eu tenho que fazer? Prestem atenção Eu seleciono a ferramenta Border E seleciono a borda Quando eu seleciono todo o objeto Ele só vai selecionar a borda Estão vendo? Só a borda ficou vermelha Porque só tem esta borda O resto está fechado Então a borda aberta é esta Em seguida nós temos a opção Cap Então clicando em Cap O que o Cap faz? Ele fecha Apertei F4 Só para mostrar melhor Cap fechou A nossa esfera E agora se eu até aplicar o Nerms O Cap ele Ele deu esta unida aqui Apliquei o Nerms Ele não ficou tão suavizado Mas isto aqui é Não vai aparecer Então não tem problema Mas também Não seria difícil de resolver Então vamos lá Vamos continuar Em seguida nós faremos Duas cápsulas para as antenas Através do painel Top Selecione Top E aperte Alt W Clique em Create Em seguida Nós vamos aqui em Standard Primitives E temos Extend Primitives E vamos procurar por Capsule Pronto Está aí o Capsule Então vou desenhar um Capsule aqui Cliquei e segurei e arrastei Normal E agora vou procurá-lo Na minha Viewport Olha o Capsule aqui Assim como outras primitivas Nós podemos configurar A sua largura em Radials E a sua altura no Rate Então olhando a referência Eu vejo que ele é pequeno e fininho Então pequeno E fininho Só que para ver de verdade Eu tenho que colocar na cabeça Então com o auxílio do painel Top Eu vou posicionando corretamente Que seria o lado correto Pronto Mais aqui Então com o Top E com o Front Eu vou posicionando As antenas Teve um tutorial Acho que foi um dos primeiros Que eu ensinava A modelar um boneco de neve Ele seguia mais ou menos Esses princípios Habilita Angle Snap Toogle E clique em Rotate Então vamos rotacionar um Um pouco Olha ele é mais fino Então venha em Modify Diminua o Radius E diminua o Rate Já ficou mais parecido Em seguida Selecione Capsule E com o auxílio do painel Top Clique, segure e arraste para o lado Faremos uma cópia Clique em OK E aí Vamos Clicar em Select and Rotate E rotacionar Para o outro lado Agora é só encaixar Então a cabecinha já está bem parecida Agora vamos fazer os olhos Então faremos duas esferas Ou dois cilindros Acho que dois cilindros vai ser melhor Abre Extend Clique em Standard Primitives E clique em Cylinder Clique no painel Front Maximize Então desenharei um cilindro aqui Apertarei W Arrastarei para o lado E agora aperte Alt W Vamos procurar onde está o cilindro Os dois estão dentro deles Lembre-se que aqui eu estou Com o F3 pressionado Olha só Para ver só o Airframe Selecione os dois cilindros Pode ser individualmente Ou um de cada vez Com o auxílio do Ctrl Leve para frente Até que ele saia para fora Então nós vamos posicionar aí Mais ou menos assim Conselho do painel Top Aliás com Front Nós vamos dar uma pequena achatada Em cada uma delas Clique na ferramenta Select in Uniform Scale Diminua um pouco Faça a mesma coisa com o outro cilindro Não precisa ficar exatamente igual Em seguida selecione O cilindro Agora com a ferramenta Select in Rotate Rotacione um pouco E rotacione semelhante Do outro lado Porque os olhos eles são um pouco caídos Estão vendo Eles vêm um pouco para fora Não sei se está muito ou pouco Mas A ideia não é Chegar a perfeição em 15 minutos Até porque não dá Então é mais para nível de estudo mesmo Agora o que eu vou fazer com esses cilindros Eu vou selecionar um deles Botão direito Aliás eu vou duplicá-los Vou copiá-los Selecione os dois Segure Shift e bote para frente Clicam aqui e ele fez duas cópias Agora esses de trás Vão servir para fazer o Compound Objects Se lembram? Então selecione o primeiro Botão direito Convert to Editable Poly Pinta em Attach E Attach ao outro Pronto Os dois agora Aqui de trás Estão vendo? Não são os da frente São os de trás Estão os Ataxados Desabilita Attach Agora selecione a cabeça Clique em Create Standard Primitives Escolha Compound Objects Escolha Nós temos o Boolean e o ProBoolean Eu particularmente não sei A grande diferença entre eles Mas Já li a respeito de que ProBoolean é melhor Vamos testar o ProBoolean Não sei como vai ficar Mas vale fazer um teste Start Picking E clique Em uma Um dos cilindros aqui Olha só o que ele fez Fez a perfuração Vamos mudar um render pra ver Ó Perfurou Beleza Agora Clique em Select And Move Clique nos outros dois cilindros E encaixe lá dentro Só que na verdade Acho que vai ficar melhor Se a gente fizer Uma esfera Que vai ficar Colinha um pouco saltada Fica mais bonita Então vamos desenhar Vamos apagar os cilindros Me ocorreu agora Que a esfera vai ficar melhor Clique em Create Geometry E Standard Primitives Em seguida clique em Sphere Maximize o painel front Desenha uma esfera Mais ou menos aqui Assim Pronto Aperte Alt W E com o auxílio Dos outros painéis Left Por exemplo Aperte W E leve a esfera Para frente E vamos posicionar Corretamente Dentro do olho De modo Que fique Agradável Então Vocês vão olhando Ó Mais ou menos assim Acho que está bom Pode até ser um pouco maior Um pouco menor Tanto que dê pra ver Que está dentro do olho Ó Acho que assim não é ruim Estão vendo que aqui Ele tem meio que um Uma entradinha aqui Não é exatamente assim Mas Já dá pra entender Em seguida Segura o Shift E no painel front Arrasta para o lado Sempre vá dando um Confere aí Pra ver se está ok De repente Precisa levar mais pra cima Mais pra baixo Mais pra trás Mais pra frente Faz parte Então a gente tem que ir ajeitando E a paciência Ela impera Em seguida No painel top Eu vou selecionar Select In uniform scale E vou dar uma achatadinha Pra ficar mais parecido Com a referência Que ele é um tanto Quanto achatado Depois no painel left Eu vou dar uma Pequena girada Pra ficar certinho Ó Ele é meio Inclinado Acompanhando O desenho da cabeça Aqui Depois eu aperto W E puxo Para frente E aí Só no render final Mesmo que a gente vai ver Se está certo Se está errado Enfim Por enquanto Acho que a cabeça está boa Já se passaram 12 minutos Esse tutorial Eu achei que ele Daria em 15 Mas pelo jeito Vai ficar em 2 Ou 3 partes Vocês se importam? Eu não me importo Então Mãos à obra Agora clica em cylinder Maximize o painel top Apertando Alt W Segure o ctrl Clique bem aqui no centro E vá arrastando para fora Ó Mas não ultrapasse Fique um pouco para dentro Em seguida Onde Ah Depois vocês vão ter que mexer o mouse Pra Ele poder completar O cilindro E depois em sides Coloque 32 Aperte Alt W E veja no Perspective Perspective é pra gente ver Como é que ficou Tá bom? Lógico que não Tá péssimo Porque nós temos que Diminuir o Rate Vem em Modify E o Rate está grande É só puxar pra baixo E vá posicionando Pronto Aqui no Segments Pode deixar como 1 mesmo Não precisa nem deixar 5 Estão vendo aqui Assim mesmo Tá ótimo É Em seguida Dei um Um confere Aqui ao lado Uma coisa que Eu quase nunca falo Tem essas cores aqui Que a gente pode aplicar Aos nossos objetos Não é a cor final do render Embora se eu renderizar A cor vai aparecer Mas Momentaneamente Eu posso escolher a cor Pra ir já vendo Como é que vai ficar Com a cor do Android Então Eu seleciono Quantos objetos Eu quiser E aplico a cor neles Pode ser um de cada vez Ou vários Por exemplo Os olhos aqui são brancos Então Eu já posso visualizar assim Aí vocês escolham Como é melhor De se trabalhar Vocês tem autonomia Pra fazer como acharem melhor Quem quiser aplicar Só no final Os materiais No editor de materiais Tudo bem Não tá errado Mas É legal A gente descobrir Várias possibilidades Até se pode renderizar Assim também Não está Errado não Deixa eu colocar O mesh Mesh smooth Aqui pra ver Aqui eu tenho Modifier list Eu vou abrir E vou procurar O modificador Mesh smooth Que tem a mesma função Do Com a interação 2 Aqui Ele tem a mesma função Do Do Nerms Até aparece Nerms aqui Tá vendo Temos Nerms Classic Quetch Quetch E Nerms Renderize Como nós utilizamos O Compound Objects Aqui ele ficou Meio serrilhado Não ficou legal não Então Eu Prefiro deixar assim Como está Ó Ficou meio Serrilhadinho aqui Mas não está de todo ruim A esfera inicialmente Pra que ela tivesse ficado Opa Já deu o tempo aí Então Nos vemos no próximo Um abraço E até mais